Eu estou só a falar de alegria, espero que vocês tenham tido um bom Natal, umas boas festas com a vossa família E no ano novo tenham cuidado porque mano, tá rijo aqui mano, nunca na minha vida pensei que ia apanhar isso Sabendo que eu sou vacinado né, tenho duas vacinas mas acontece mano, tô de boa, não tô sentindo nada Tudo tranquilo E agora vamos reagir a quando o Urochi sai da macumba e vai pro duelo Muita gente aqui do canal gosta de batalhas, gosta de batalhas ao vivo Gosta da batalha da aldeia que vocês já me pediram bastante pra reagir E por acaso tá aí no canal, se vocês nunca viram, vão lá dar uma olhadela E a gente vai olhar porque já ouvi dizer que o Urochi era um bicho mano, tipo era pesadão Eu como nunca vi, vou tá aqui dar uma olhadela e vou tirar umas ideias com vocês, tá bom? Vamos diretamente pra isso mano Mano, eu adoro batalhas mano, faz me lembrar o Eminem Mano, o filme do Eminem, quem nunca viu o filme do Eminem Mano, não sabe o que que tá perdendo Uh, peraí, deixa eu aumentar isso Mano, o cara tá falando muito pra dentro, não consigo perceber não, véi Mano, o Urochi é bem novo aí mano, quantos são os Urochi aí nessa batalha mano? Que topo saber que tipo cantores antigamente iam pra essas batalhas aí mano, destruiu Mano, o worldviewu da dinâmica é mó endangered Mano, né, na minha inconsistent Mano, quem é o Urochi? Mano, ressalvão 36, no件事情 Os Urochi não conseguem paralítico Mano, o Urochi é bem Turner Mas eu estou falando que a plateia é o解ito Eu sou sujeito homem, eu vou te questionar, você é MC da onde? Mano, quem é ele mano, é o cara das reações, esqueci o nome dele mano, eu conheço ele das reações, eu adoro as reações dele, vejo já, já vejo, ele também participou disso. Não, eu não peço isso, eu sei, eu sei, eu sou sujeito. mas eu sou melhor do que você porque só é se eu te falar tu vai em casa busca 500 dias de marco pra chegar na hora de me ganhar você é melhor do que eu galera a verdade é muito boa qual é que a batalha você tem pra fazer seu trabalho na rua o que que eu tô fazendo até hoje? tem que eu? quantas matérias você já ganhou? que eu? qual é o seu trabalho na rua? quantas matérias você ganhou? ah, tá bom, ah, sim, sim mano, eu sinceramente nem sabia que havia esse tipo de batalha mas não sabia que já antigamente havia esse tipo de batalha, mano o beat o beat o beat o beat o beat o beat a o beat não, é não, é não, é não mano Eu sou Jatobá e você é Denival do Nari Juto. Boa! Puta que pariu, mano. O cara é foda pra caralha, velho. Mano, eu não conhecia essa parte do roxo não na minha vida, mano. Quem posso agir? O cara é foda, o bagunho é seu. Remissio é o seu terror do adultério. Tu vai daqui pro cemitério. Gosto muito de putanninha, mas hoje o sol para é fero. O meu parceiro é o seguinte, cheio de mochila, vagabundo, vendendo lorra de vixe. Tu levantes e gosada pro quê? O meu parceiro eu não quero o mundo. Toco a princesinha no nariz, acho que tu a Parancifrudo, sabe da minha frente. Eu tô em pica Quando é um dia surto Mas a comida é penita Tá ligado? Aí minha proposta Tu vai jogando e ficou foda Nas costas Porra, meu parceiro É pra na cabeça Isso não é minha Espero que não assista Eu tô na picadinha Eu tô na virilha Só que é dente de tubarão Devido a sua família Eu não amo 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 Kit Kat Kit Kat Proxeira mal, véi Foda demais, véi Não, mas mano Esse cara também era bom demais, véi Não, o Gajera era bom demais Até o Orochi reconheceu Logo você opere Agora o Orochi Agora o Orochi Agora o Orochi Agora o Orochi Sim Eu não vou dizer nada Eu não vou dizer nada Não, 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 mas mano Eu tenho a boa Não vou dizer nada Eu vou dizer nada Eu vou dizer nada Nem o suficiente Escreverá Vallada Deci todo torto Johnny, 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 é o Johnny, é o Johnny Desculpa Johnny, Johnny, é o Johnny Mano, porque toda a gente falava Kurosh fazia Macumba, mano Ela era assim, to top, tipo esse colar ai também, mano, fã, parece que faz Macumba mesmo Eu quero te matar Então eu te rindo, eu dou o gene de rap Aí, você sabe qual é? E me trai a carinha com o Boné E me trai a MC que é? O que foi? O meu é pra entender Então eu te rindo, eu dou o gene de rap Sabe porquê? Não tem vestígio Eu já não vou dizer eu tenho popete com a kia Então eu te rindo, eu não tenho topo Você falou da rima do bem Durante a sua namorada Eu tô com cartelada em cima e dentro da louvina avançada Mano! Eu vou te falar que no Youtube tem um vídeo do TV Tu vai provar, é só tu vai acessar Eu vou falar pra tu Que eu levei essa samurai não fica Ele tem mano que... Mano que... Não, ele era foda. Olha o Johnny lá atrás Sim, sim Uuuuh Tavos Olha o cara lá atrás Aquele cara Mano, sim senhora Imagina Foi algo muito engraçado Gostei, gostei de ver Tipo, várias pessoas de vocês Já tenho me dito que é pra dar uma olhadinha nisso E fico feliz porque Vi agora... Mano, eu tope demais Mano, o Orochi era um... Mano, o Orochi era um Diabo, mano, Diabo O MC Johnny, então O MC Johnny vem daí, ok, ok Bastante respeito pelo Orochi E pelo Johnny, são pessoas que Realmente Uma pessoa vê aí O Johnny nas reações Nas músicas também, o Orochi Nas músicas, um dos meus artistas favoritos E é pá mano, digam aí o que vocês acham Se acham que o Orochi mesmo Cascava quando era mais novo Mano, se quiserem Tipo, imagina Se vocês Falarem assim, tipo Se o Orochi agora ir numa batalha agora Nesse momento, será que ele ganha de alguém? Já vi que também ir na batalha da aldeia Mano, é top, ah Vá, fiquem com Deus e E vos vejo no próximo capítulo As reações de 10 ao Govara 10 quere Tchau 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 Tchau